Eu Arranjei o meu dinheiro Eu comprei um lindo lote Dez de frente e dez de fundos Construí minha maloca Me disseram que sem planta não se pode Construir, mas quem trabalha Tudo pode conseguir João Saracura, que é fiscal da prefeitura Foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim Por onde andará Joca e Mato Grosso Aqueles dois amigos que não quis me acompanhar Andaram jogados na Avenida São João Ouvendo o sol quadrado na detenção Minha maloca, a mais linda que eu já vi Hoje está legalizada Ninguém pode demolir Minha maloca, a mais linda deste mundo Ofereço aos vagabundos Que não tem onde dormir Minha maloca, a mais linda que eu já vi Hoje está legalizada Hoje está legalizada Ninguém pode demolir Minha maloca, a mais linda deste mundo Ofereço aos vagabundos Que não tem onde dormir Minha maloca, a mais linda que eu já vi Hoje está legalizada Hoje está legalizada Hoje está legalizada Ninguém pode demolir Minha maloca, a mais linda deste mundo Ofereço aos vagabundos Que não tem onde dormir Minha maloca, a mais linda que eu já vi Minha maloca, a mais linda que eu já vi Minha maloca, a mais linda que eu já vi